Opa! Estamos iniciando o programa Eu, Você, a Música e Cristo Jesus Direto da Rádio Santa Cruz FM 99,9 Salvador, Bahia Em conexão com a Rádio Santa Cruz AM 88,8 Itamaraju, Bahia Transmitindo aqui dos estúdios Da EP Centro Entendimento Aqui de Salvador Meu amor, Bahia Eu, Você, a Música e Cristo Jesus Um patrocínio da EPC Artigos Religiosos Querendo seu texto, um anel, uma pulseira Qualquer coisa que leve sua mente a Deus Procura EPC Artigos Religiosos Um programa pra você, com você e por você Na apresentação deste amigo DJ Everpires E no programa de hoje, vamos ter uma novidade A Música, a Poesia e a Arte É uma forma de pegar grandes músicas que tem um conteúdo extenso, maravilhoso E principalmente músicas que já ouvimos Músicas inglesas que a gente ouve e não sabe o sentido da música E por isso vamos ter esse momento dentro do programa A Música, a Poesia e a Arte E hoje terá Dire Straits Com a Música, o Raio Orange Por que se preocupar? Hoje, queremos dar um alô principalmente a GQE Porque, lá em GQE Uma vez eu passava por lá e apresentei um programa chamado Atualidade da Igreja E vai o meu alô aí para a Graciele No Atualidade da Igreja Sempre tinha esse alô Vai também um alô aí para você Em Itamaraju, Prado Alcobaça São Mateus e Caravelas Um alô especial aí para você em Lusianha Também aí para São Luís dos Montes Belos Corgo do Ouro E Firminópolis E de forma especial aqui também para Salvador Itabuna Ipiaú e Porto Seguro Pois é, como eu falei antes de iniciar Eu quero contar aqui um fato que aconteceu hoje Assim, muito interessante Olha Eu recebi uma mensagem Enviada por O Emílson Ele está lá em Arraial da Ajuda Em Porto Seguro E aí ele mandou uma mensagem Falando assim Orem pela família do Marinho Mataram ele agora há pouco Ele, a mulher, os filhos E ainda colocaram fogo na casa Aí eu fiquei assim preocupado Marinho E logo em seguida Na mesma mensagem Vem esse áudio Olha, Benito Marimbondo, você acredita? É, oi É agora de tardezinha Agora A hora que o desenho entrou tudo para dentro da caixa Esse foi lá e jogou aí Diz na caixa Marimbondo Pôs fogo Matou ele e a família dele Tudo dentro da caixa Estava na trava de uma varanda Assim, olha A caixa deles Eu pensando que era notícia séria Olha, a questão dos Fake news Fake news, né? Então A gente tem que ver Mas agora aqui Realmente Não era uma ficção É uma Uma gozação Aí como Aconteceu um fato também Que eu estive lá E matando Uns marinhos Eu também falei para ele Ô, Pedro É, Nilson Você mandou esse negócio Da família do marinho Do marimbondo É lembrar daquele lá, né? Lá da casa lá do aeroporto Lá da Lá do lixão Que você mandou também Era um lugar lá de reciclagem, né? De marinho De marimbondo Mas quando eu vim aqui Eu lembrei com o marinho Eu lembrei de marinho, né? Agora Quando eu vou ouvir o áudio Eu vejo que é marimbondo Valeu Só para distrair um pouco Saúde e paz Pois é Eu, você, a música E Cristo Jesus Também tem A distração A animação Mais uma coisa Da-da-da-da Do marinho A animação A animação A animação A animação A animação A animação Pois é, como eu falei hoje do... Do quadro que vamos apresentar... Do... A música, a poesia e a arte. Hoje, com aquela banda incrível da Airstreides. Não se preocupe. Olha que música linda. A música, a poesia e a arte. Para você, com muito amor, muito carinho, muita ternura. Não se preocupe. Baby, eu vejo que o mundo lhe deixou triste. Algumas pessoas podem ser do mal. Nas coisas que elas fazem, nas coisas que elas dizem. Mas, baby, eu enxugarei essas lágrimas amargas. Afugentarei esses medos impacientes. Que fizeram seu céu azul se tornar cinza. Por que se preocupar? Deveria haver riso após a dor. O sol deveria brilhar após a chuva. Essas coisas sempre foram as mesmas. Então, por que se preocupar agora? Por que se preocupar agora? Eu, você, a música e Cristo Jesus. No quadro... A música, poesia e a arte. Quando estou triste, eu me envolto pra você. E você compreende o que eu faço. E eu sei que isso não é difícil de dizer. Mas, baby... Quando esse mundo parece ruim e frio... Nosso amor brilha em vermelho e dourado. E todo o resto é um propósito. Por que se preocupar? Deveria haver risos após a dor. O sol deveria brilhar após a chuva. Essas coisas sempre foram as mesmas. Então, por que se preocupar agora? Por que se preocupar? Como se preocupar? Bom, eu vou se preocupar. O cholera é um propósito. Eu vou ser a música, Cristo Jesus, na apresentação deste seu amigo, DJ Ever Pires, Rádio Santa Cruz, FM, Salvador e Itamarajú. Pois é, então, você sabe que dentro do Eu, Você, a Música e Cristo Jesus, tem um momento religioso. E o momento religioso hoje, com Elvis Presley, com aquela grande música, Grandioso És Tu, uma música muito elevante o pensamento a Deus. Eu vejo as estrelas, eu escuto trovejados, trovões, este é o Vosso poder, ó meu Deus. Quando Cristo vier, na sua glória e resplendência, para me levar para a sua casa, uma alegria infinita vai encher meu coração. Então, me prostrarei em humildade e adoração. E então, exclamarei, ó meu Deus, quão grande és Tu. V4. V4. V5. Júnior Música e Latinas. V5. Eu, você, a música e Cristo Jesus O oferecimento de EPC, artigos religiosos Concluindo hoje o programa com Elvis Presley O Grito com um grande espírito O Grito com um grande espírito Então até o próximo programa Eu, você, a música e Cristo Jesus O Grito com um grande espírito